Zikto Sarameja 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 E parli, mança, que eu não te diverti, E me tudo em uma cama. E parli, parli, lá, tu já e queres, E me tudo em uma cama. E as um no dia. E as um no dia. E me tudo em uma cama. E parli, parli, lá, tu já e queres, E me tudo em uma cama. E as um no dia. E as um no dia. Tchau, tchau. Tchau.